Em particular, meu, tem uma jacaí lá. O que eu faço com ela nesse inverno? Ela vai se mexendo. Ela tá em caixa ou tá no muro? Incaixa. Você vai olhar o enxame. Se tiver reserva de alimento... Tá vazando, o começo tá vazando. Então tem alguma coisa errada. Precisa ver identificar o que é. Manda, tira a foto e me manda. Porque o enxame tinha que estar íntegro. Você transferiu ele recentemente? Então tem alguma coisa... Deve estar fermentando o mel. Manda a foto. Pode ser própolis pra evitar invasão de formiga. Pode ser, não sei. Tira a foto e manda pra gente. Então, o que eu faço normalmente pra enxames enfraquecidos como esse aqui é alimentar. Se vocês verem aqui, eu tenho um orifício em que eu alimento as abelhas com água, com açúcar pra que elas passem o inverno com o alimento. Por quê? Elas precisam de mel pra se aquecer. Elas aquecem o enxame batendo asa. Aquecendo o músculo. Sem mel, elas não conseguem fazer isso. Então elas vão morrer ou de fome ou de frio. Por exemplo, a minha caixa é fechadinha de madeira. Eu posso ir lá e abrir? Não. O ideal é não mexer. Quanto menos mexer, melhor. Dentro do enxame, a temperatura média, normal, gira em torno de 28 graus. Se aqui fora tiver 15, você abrir, lá dentro vai fazer 15. Quando você fechar, elas vão ter que trabalhar pra elevar essa temperatura pra 28. E vão precisar consumir mais mel pra isso. Se não tiver mel, elas não vão conseguir. Aí vão morrer de frio. A noite, dentro de casa, num ambiente mais aquecido, você troca, coloca uma transparência como essa que você consegue olhar sem ter que abrir e consegue alimentar sem ter que abrir. Entendeu? Então você pode colocar um tubinho, prende um tubinho. Você fez um furinho aqui. Legal. Eu consigo alimentar sem ela perder calor. Para que você vai tirar mel? Olha, essa aqui é uma briga pra abrir essa caixa. Não, não. O mel, essa caixa não é o ideal. Existem caixas modulares, são caixas fatiadas, em que o ninho fica embaixo, quando ela enche, elas começam a encher as alças de cima só com mel. Aí você consegue tirar a alça só com mel, nem mexe no ninho. Você bate um pouquinho, elas vão voar, vão voltar pro ninho, você fura os potes, vira, colhe o mel, sacode, bate, tira a última gota e devolve pra ela a cera. A cera pra ela é mais importante do que o mel. Mas você só pode fazer isso na primavera, porque você tira o mel e ela tem aonde buscar mais. Se você tira agora, tirei o mel, tem flor? Muito pouca, né? Então elas vão morrer de fome e não vão conseguir isso aquecer. A jataí é muito generalista, ela gosta de muitas plantas diferentes, né? Uma que eu conheço hoje que é muito atrativa pra ela, a gente chama de cebolinha de jardim, é a bulbine. Onde tem aquela planta, a jataí já tá aí. É impressionante como ela gosta dessa planta. Uma entre tantas, né? Reseda elas adoram, coroa de Cristo elas adoram, mangueira elas adoram, é uma infinidade delas. Quando eu sei que eu posso multiplicar, seu cachorro? Quando o enxame está completamente adulto, ou seja, você vai ver muitas reservas de alimento, um tubo bem construído, bastante abelha em volta. É a hora de dividir. Entendeu? Se você quiser. Como essa abelha é muito prolífera, ela solta muitas princesas, eu nem recomendo a divisão. Eu sugiro que as pessoas armem iscas. Porque na primavera vão sair princesas daqui e você pode capturar em iscas sem ter que dividir. A isca seria a caixa, né? Pode multiplicar? Exato. Aí depois você pega na isca, com a garrafa pet, por exemplo. Você abre a isca depois de capturar e transfere pra uma caixa. Entendeu? E lembrando só, enxame que você multiplica, divide, você não pode tirar mel. Porque o termo divisão é verdadeiro. Eu divido tudo. Então eu dividi. Vai ficar fraco, não vai? Eu vou tirar mais mel ainda. Então se eu quiser um enxame pra mel, pra produção de mel, eu nunca posso dividi-lo. Porque a população dele vai estar sempre no ápice, trabalhando e produzindo cada vez mais. Entendeu? Então eu não divido. Eu só colho mel. Exatamente. Então existe aquele enxame pra mel e enxame pra multiplicação. Um não pode ser feito as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem jeito. Tá bom? Muito obrigado. Legal? Então vamos lá. Só me explica pra mim. O que é isso aqui então? Isso aqui pode ser um acrílico, um pet, ou um polipropileno qualquer. Por quê? Porque isso aqui ele não retém friagem. A friagem externa. Ele é mais aquecidinho. O vidro é ruim porque ele é mais geladinho. e quando propoliza também, quando você tenta tirar o vidro, ele vai quebrar. Ele fica muito grudado. Aqui não quebra, né? Ele é flexível, né? Então o ideal é que você um polipropileno, um pet, pets em folhas, né? Ou mesmo um acrílico. É o ideal. Então, eu queria perguntar pra você assim. Você colocou ele aqui. Esse tomar sol muda alguma coisa? Afeta? Afeta. Por quê? Porque eles são animais que vivem aonde? No escuro. Então, quando você abre, tá incomodando. O que eu falo e faço é o que nós fazemos aqui vale a pena judiar um pouquinho e momentaneamente os enxames pelo serviço que eles estão prestando. E eu ainda tomo um outro cuidado. Esse enxame que vieram pra cá hoje, no próximo evento, ele não vem mais. Vão vir novos enxames. Então, eu me preocupo com essa... Então, pra me abrir e olhar é a noite, igual você falou, bem reservada. Então, por exemplo, não tem o meu local lá em casa que eu solto ela? Não soltei... Lá eu posso abrir a caixa, tirar a crise, pra fazer tudo. Porque elas vão voar, não vão voar? Depois eu vou fechar e vou tampar. As abridas que estão voando vão voltar pra árvore, não é? O que eu não posso é abrir aqui. Porque se eu abrir aqui, elas vão tentar procurar a árvore dela que está lá no meio daquilo. Então, mas digo assim, lá em casa, eu tenho que deixar sempre fechadinho? Não, fechadinho não. Ela fica aberta lá. Isso, mas digo assim, eu tô preocupado com esse vídeo. Deu colocar, tipo, uma área de visão pra elas lá. Não pode. Você tem que deixar fechado. Fechado. Tanto é que, se vocês repararem, eu inclusive uso fecho de pressão com EVA. Porque o EVA, quando eu dou a pressão, ele veda, ele laquea totalmente. Passa a mão que você vê. Não entra a fresta de luz. Ele amassa, né? Então ele vai, toda a diferencinha que tiver, vai ser vedada com o EVA. E aqui também, a mesma coisa. Eu coloco pra não bater madeira com madeira, não fazer barulho. Choque também incomoda, né? Entendeu? Legal. Pergunta? Não, valeu. Como você induza a começar a colônia aqui? Você não induz. Na verdade, é o seguinte, esse enxame aqui, ele tava numa churrasqueira em Osasco. Eu tive lá, ele não pode ficar lá, eu resgatei, tirei toda aquela estrutura do ninho e coloquei aqui dentro. Beleza? Aí eu, tem um aparelho chamado sugador, que a gente suga, todas as abelhas estão voando e joga aqui dentro. Aí eu fecho o enxame e levo pra casa. Lá em casa, eu já posso abrir. Por quê? Se eu tirar o enxame do raio de voo que cada espécie tem, ele apaga aquele wave, ele zera. Entendi. E lá em casa, quando eu abrir, elas vão sair e memorizar o novo local. Entendeu? Então, cada espécie tem um raio de voo. Isso aqui tem um quilômetro. Se eu levar a dois, três quilômetros de distância, eu já posso abrir lá mesmo que a primeira vez elas vão sair. Ele vai reprogramar o... Por exemplo, tem uma parede lá que tem. Eu vou lá, esburequeio a parede, mas não, o que eu faço? Não, não tô falando. O SOS, ele não remove enxames. Ele resgata enxames que estão em risco iminente de morrer. Por exemplo, tem um enxame no muro. O muro vai cair, vai ser derrubado. Construiu um prédio. Aí eu vou lá e resgato. O muro tá na minha casa. Vou pintar. Protege, pinta em volta, não preciso tirar. É verdade? Por quê? Esse processo de remoção, ele não é 100% garantido. Então o enxame estaria lá seguro, eu quebro, recorto, tiro, mato a rainha, coloco aqui. Duas meses depois, morreu. Ah, morreu. Por quê? O enxame tava seguro, eu matei. Então é só... Dá pra criar um apartamento. E a rainha fica sempre dentro ou ela sai também? A rainha, depois que ela é fecundada, desenvolve o barrigão, ela perde a capacidade de voar. Ela nunca mais sai. Que é a mais perigosa, né? Porque aqui fora vai ter o quê? Vai ter aranha, vai ter passarinho, vai ter eu, vai ter você, vai ter baigão, vai ter um monte de coisa ruim aqui fora, né? Então a função que ela executa, a última, é a de campear, é a de sair. E a produção de mel, como ele é produzido? O néctar, eu vou lá e coleto na flor. Geralmente, dependendo da planta, 90% desse líquido é água. Então elas têm que tirar esse excesso de água. Isso elas fazem por aquecimento e por enzimação. Então a abelha, quando coleta o mel na flor e joga no papo dela, ela já começa a enzimar. Aí quando ela entra no ninho, ela passa por uma irmã, ela regurgita, a irmã recebe esse alimento e joga mais enzima, que passa por uma terceira, que passa por uma quarta, que passa por uma quinta irmã. Isso no geral, a Apis também é assim? A Apis também é assim. Também é assim. O problema do mel, não é não, o mel da Apis, o processo é até maior porque tem menos água. Tem menos água. O nosso, ele é mais líquido, ele é mais fluido porque contém mais água. Então temos a beira nossa que 30% é água. bem líquido, bem líquido, não é o que eu falo, mas e o sabor? Meu, o sabor, eu não vou nem dizer, é inconfundível, não é aquela coisa doce em excesso. Meu, eu vou te falar, é assustadoramente bom. Você quando come um mel de uma abelha, manda saia, por exemplo, eu, eu não sei se eu sou maluco, mas eu consigo sentir gosto de flor. Deve ser coisa de maluco minha, da minha cabeça, né? A jataí, por exemplo, ela tem um mel bem ácido, bem azedinho. A minha esposa adora comer abacate, açúcar e limão. Quando ela conheceu o mel de jataí, ela tirou o açúcar e o limão. Abacate e mel de jataí, porque já é docinho e é azedinho, né? Delícia mesmo, é muito gostoso. Mas o que eu quero passar para vocês é isso, né? Abelha, ferroa, aqui ferroa, não é brasileira, é uma abelha exótica. E nós temos essa riqueza biológica que ninguém conhece. Vocês querem um número assustador? Assustador. No mundo inteiro, não é só no Brasil que tem isso. Essas abelhas sociáveis sem ferrão, elas ocupam toda a faixa neotropical do planeta. Então tem na Indonésia, tem na Austrália, tem no sul da África, toda essa região tem abelhas sem ferrão, né? No mundo inteiro se conhece 404 espécies de abelhas sem ferrão. Só no Brasil são 300. Ou seja, 3 quartos de toda essa biodiversidade está sob a nossa tutela, sob os nossos cuidados. e nós fazemos o quê? Matamos a abelha. Por quê? Porque nós somos mal, maluco? Não, porque nós não sabemos que elas existem. Mas acho que a gente descobriu ainda como se tornar ela economicamente viável. Que é a base da permacultura. Uma das bases. se tornar economicamente viável para você sustentar, né? É que tá. O que falta aqui é estudo só. Só estudo. Vou fazer um paralelo para você. Mel de diapes melífera, o quilo, 25, 30 reais. Mel de mandaçaia, 250. E você não tem produção suficiente para atender a demanda. Mel de jataí, 200 reais o quilo a 300 reais o quilo. Porque a produção é menor. O que eu falo? Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Ei, Gerson, como é que você faz para saber se o mel é puro? É facinho. É miúdo? Não, é facinho. Crie abelha em casa. É só você criar abelha em casa que você vai ter o seu mel puro. Não é? Vamos lá. Beleza. Então, o meu nome é Gerson Pinheiro. Eu sou do SOS Abelha Sem Ferrão. Um projeto que surgiu e existe para falhar de abelha sem ferrão. Da importância desses animais tão relegados ao esquecimento. O projeto SOS surgiu através da minha filha caçula, Ana Clara, que foi numa escola, numa excursão da escola e voltou com essa ideia maluca de papai, eu quero um enxame. O que eu falei para ela? você está doida. Aí ela me ensinou. Não, papai. São abelhas sem ferrão. Aí eu falei, não é possível. Aí eu fui lá no papai Google e descobri uma coisa que eu falei assim, no alto da minha arrogância, né? Como é que isso existe e eu não sei ainda. Aí começou a me preocupar o seguinte problema, né? Como é que essa riqueza existe e ninguém conhece? Então vamos falar um pouquinho disso para as pessoas, porque só vamos proteger isso se nós conhecermos. Daí a importância de encontros como estes, né? E eu espero, sinceramente, que vocês não retenham essa informação com vocês. Passem adiante, né? Protejam as abelhas sem ferrão. Vamos, vamos, vamos! Tchau, tchau!